Fala pessoal, vamos corrigir mais uma questão de informática para a Polícia Civil de São Paulo. Essa questão sobre Microsoft Excel foi cobrada na prova de agente policial e cobrou a função não e teste lógico. Vou passar para vocês uma noção básica de teste lógico no Excel para a gente entender isso aqui. Questão muito fácil, porém requer um conhecimento da função e um conhecimento sobre testes lógicos no Excel. Vamos fazer o seguinte, primeiro vou apresentar para vocês o que é teste lógico. Só retorna 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Vai aparecer na função 0 ou 1 como falso ou verdadeiro, aí já anota o mnemônico. Quando aparecer dentro da função o valor 0 é falso, o mnemônico é o seguinte, a pessoa falsa merece nota 1 ou 0 nessa escala de 1, de 0 a 1, merece 0. Quem é falso merece nota 0, quem é verdadeiro, positivo para ele, um ponto positivo para ele. Então vamos lá, primeiro vou mostrar essa definição, vou mostrar uma função para depois resolver a questão. Primeiro, essa questão para ser resolvida precisa de uma teoria um pouco maior. Então vamos lá, eu tenho o valor 10 aqui e tenho o valor 11 aqui. Vou comparar esses dois valores, vou colocar aqui tudo do mesmo tamanho e fica mais fácil. 10 e 11. Eu vou começar uma função, a gente já sabe, começa com igual e vou apontar para o endereço, igual a 1. Então, a 1 é igual ao a 2, verdadeiro ou falso? Isso é falso empiricamente, sem conhecer função nenhuma, você já sabe. E 10 é diferente de 11, então retorna falso. De novo, eu vou iniciar uma função, vou apontar para a célula a 1 e vou colocar a 1 é igual a 3, falso de novo, porque a 3 está vazio. Agora vou colocar o valor 10 aqui dentro. Mudou para verdadeiro. Porque a 1 é igual a 3 e a 1 é diferente de a 2, falso. Isso é um teste lógico, valores lógicos. Beleza. Seja uma função, por exemplo, PROC V. PROC V. Vou mostrar só a sintaxe dela aqui, porque eu lembrei que agora é uma função que tem esses parâmetros. PROC V, vou colocar um intervalo qualquer aqui, ponto e vírgula, não preocupe com a função matriz tabela, peraí, igual PROC V. PROC V. Primeiro ela pede o valor procurado, vou colocar aqui, ponto e vírgula. Uma matriz tabela, vou colocar aqui uma tabelinha aqui, índice da tabela 1, ponto e vírgula. Olha aqui, dentro das funções PROC V, que a gente no canal explica sobre ela na prática e tal, tem várias aulas no canal que falam sobre PROC V. Essa aula não é PROC V, é só para mostrar que esse valor verdadeiro e falso, ele é utilizado em algumas funções. Me veio aqui, me recorreu aqui a PROC V, foi a primeira que apareceu na mente, então montei ela aqui. Verdadeiro corresponde a correspondência aproximada, correspondência exata. Isso aqui é uma característica da PROC V, mas eu posso colocar aqui dentro da função, zero, que ela vai fechar. Ele vai entender como falso, correspondência exata. Se eu fechar aqui, deu nenhum dado, porque não tem dados lá para buscar nessa tabela. Mas ela fechou, funcionou onde eu erro. Ao invés de colocar zero aqui dentro, eu posso escrever FALSO, que ela vai fechar também. É só para isso. Olha lá, o mesmo erro porque não tem dados. Mas ela fecha. Então, isso aqui é só para provar para vocês que no Excel existem valores lógicos, FALSO e VERDADEIRO. Pode ser representado por meio de texto, FALSO e VERDADEIRO dessa forma, e é a forma que ela retorna quando eu faço uma comparação lógica. E também eu posso utilizar zero e um, sendo que o zero corresponde ao FALSO, ou seja, a pessoa falsa merece nota zero. Pessoal, VERDADEIRO, um pontinho para ela. Merece um. Dito isso, a gente pode avançar agora na função NÃO, aquela função NÃO. Vamos para a questão agora. No Microsoft Excel em português, em sua configuração padrão, existe a função NÃO. A sinal alternativa que apresenta dois usos da função NÃO, que produzem como resultado VERDADEIRO. Por que eu fiz aquela introdução toda? A gente sabe agora que VERDADEIRO é um valor lógico. VERDADEIRO ou FALSO? São só esses dois. Para teste lógico, é só isso. A função NÃO só inverte o que está ali dentro. Quando eu coloco o NÃO aqui na frente e coloco o 1, o que representa 1? Um pontinho para ele. O 1 representa VERDADEIRO, porque o zero representa uma pessoa falsa. Aqui dentro a função só fez isso. NÃO VERDADEIRO igual a NÃO VERDADEIRO. A próxima, NÃO FALSO. O que eu poderia substituir aqui dentro? Quem é a pessoa falsa? Merece zero. Se eu escrevo igual o NÃO, igual o NÃO zero, é a mesma coisa de escrever igual o NÃO FALSO. Vamos ver isso na prática. Essa questão aqui vai retornar tudo igual, porque eu estou invertendo 1, que é o NÃO VERDADEIRO. Ele vai retornar FALSO, porque o NÃO só inverte o que está ali naquela condição, nesse critério que eu coloquei aqui. Então, se você não está entendendo, a prática agora vai ficar fácil. NÃO 1. Vou deletar tudo aqui agora. Vou escrever aqui. E vou colocar na frente. Coloquei um espaço aqui para ela não sumir. Agora vou dar um ENTER. NÃO 1. De novo. 1 é o quê? Verdadeiro ou FALSO? 1 é VERDADEIRO. Logo, se a função NÃO inverte o valor lógico, se 1 é VERDADEIRO, essa função vai me retornar FALSO. É isso que ela faz. Entenderam agora? E essa aqui, então? Eu escrevi NÃO VERDADEIRO. Vou colocar ela de novo. Vou abrir aqui para ficar mais fácil de entender. Coloquei aqui agora. Vou dar um espacinho para ela ficar aqui. E aqui eu vou colocar o resultado. NÃO VERDADEIRO. É a mesma coisa, por quê? Ou eu posso colocar o valor 1 para representar VERDADEIRO, ou posso digitar VERDADEIRO, que é a mesma coisa. Então ela vai retornar para mim aqui o quê? FALSO também. Essas duas funções são iguais. Só que aqui a banca colocou o número 1 para representar VERDADEIRO. Então ambas retornaram FALSO. O que a questão está pedindo? Existe a função NÃO. A SINALHA alternativa, que apresenta dois usos da função NÃO, que produzem como resultado, VERDADEIRO. Aqui produziu o FALSO. Vai ter que ser invertido. Vai ter que ser NÃO, ZERO, NÃO, FALSO, para retornar tudo VERDADEIRO. Vai ter que ser isso aqui. Igual. Vou dar um espaço para ele ficar. Igual. NÃO. E vou abrir aqui como FALSO. FALSO. OU. Igual. NÃO. Ao invés de FALSO. Quem é FALSO? É o zero. Na minha questão lá, vou ter que achar alguma coisa nesse sentido. Vou copiar e colar agora para vocês verem que ele inverteu a coisa. Quando eu coloco NÃO FALSO, ou seja, o que não é FALSO? É VERDADEIRO. Aqui está fácil. Como FALSO é o zero, aqui também é a mesma coisa. Vou colocar aqui NÃO, ZERO, e ele vai retornar como VERDADEIRO. Entenderam a jogada? Na letra B, NÃO FALSO, NÃO ZERO. NÃO FALSO, NÃO ZERO. A mesma coisa. Gabarito, letra B. Aqui embaixo está a explicação. Se não entendeu direito, reveja essa aula, porque você precisa entender teste lógico, valores lógicos, verdadeiro e falso, o que o zero representa, o que o 1 representa, para depois você entender a função NÃO, que ela só vai inverter. E aqui tem a explicação completa. Gabarito, letra B. Espero na próxima. Um forte abraço. Até lá.